Se você pudesse me dizer Se você soubesse o que fazer O que você faria? Aonde iria chegar? Se você soubesse o que fazer Até onde vai a sua fé? O que você faria? Pagaria pra mim Se pudesse escolher Entre o bem e o mal Ser ou não ser Se querer é poder Tem que ir até o final Tem que ir até o final